MÚSICA 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 Oh! O que do povo?! Esse é o povo! Vão! Doçamento! Aprende a chave! Dez vezes Quatro gols! Ade onde você me enfrentou e você vai conseguir com a minha esposa e eu vou conseguir com a minha esposa e com a minha esposa com o povo presidente da verdade o que é o conquistado e do fone do bicho foi que o papo acabou de carapê a cinquenta moita e o carapelo a bola em compação o ribellão e o poder do riqueza e o fone do bicho Aplausos 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 Aplausos